Música Há sete anos iniciaram-se as comemorações do Dia Internacional da Felicidade. Um dia para promover a felicidade das pessoas e mostrar como esse sentimento é fundamental para o bem-estar das pessoas. Foi exatamente por isso que a ONU aprovou uma resolução que reconhece a busca pela felicidade com um objetivo humano fundamental. Mas afinal, o que é a felicidade? Será que existe uma definição objetiva deste conceito? Felicidade é um gozo importante para o nosso dia a dia. Também uma pessoa feliz para morrer, tem que ter o amor que a minha família está dando. E também uma pessoa feliz para morrer, então um filho, ele que está deixando mais feliz e mais motivado para um certo surro todo dia. O conceito de felicidade é atualmente abordado nos estudos científicos. Para alguns economistas, o bem-estar subjetivo pode ser usado como sinónimo de felicidade. Mas para os psicólogos, a felicidade é um termo muito mais estreito do que o bem-estar. Quem explica é o psicólogo Nilsson Mendes. A gente olha a felicidade como um estado, um estado no seu todo, desde a parte psicológica, quando a gente fala da parte mental, mas também a parte física e a parte social. E você sabia que já existe uma fórmula para medir a felicidade? Exatamente. Para o pesquisador de felicidade, John Del Rey, a fórmula para medição individual baseia-se em três fatores. Ter, amar e ser. Ter se refere a coisas materiais. A categoria amar abranja todas as relações sociais, como a família ou amigos. E ser, diz respeito ao significado que alguém vê na sua vida, à forma como planeia a sua vida ativamente e qual a resposta que recebe de seu ambiente. O psicólogo salienta a importância da felicidade na vida das pessoas e a necessidade destas se reconhecerem a si mesmas para conseguirem alcançar o bem-estar desejado. É fundamental no que pensa, primeiro, que ele está, ou seja, mora e que me insta, que eleita dão resposta na toda a área, na toda o redor que vou buscar, seja a nível familiar, seja a nível profissional, seja a nível mental. Aspetos psicológicos e emocionais, como o amor, o senso de humor, harmonia, dentre outros, vão contribuir para que a pessoa alcance a sua meta e seja transformada em um portador de emoções positivas, como a felicidade, por exemplo. A felicidade em si é a busca do bem-estar, é o prazer da vida, de viver. Felicidade, de facto, é um conceito complexo, porém subjetivo. O que podemos dizer aqui é que ser feliz é aceitar a vida tal e qual ela se apresenta, crescer com eros e tropeços e se esforçar a cada dia para se tornar uma pessoa melhor.